Música Olá, bem-vindo ao Terceira Dimensão. Passando de geração em geração, a ganaderia de Jalbino Fernandes, conhecida como a Ganaderia da Quinta do Leão em São Carlos, é uma das mais antigas e conhecidas da Ilha Terceira. Música Na Ilha Terceira, a Tauromaquia vive-se, faz parte da cultura popular e tradicional há séculos. O interior da ilha, repleto de vegetação endémica, esconde-nos o que mais de belo a Terceira oferece, uma beleza natural e infindável, intimamente ligada à festa brava. Nestes pastos verdejantes que encontramos uma das ganaderias mais antigas da Ilha Terceira, passando de geração em geração, A ganaderia do José Albino Fernandes, conhecida como a Ganaderia da Quinta do Leão em São Carlos, descobre as suas origens nos anos 30. Em 1992, passa a ser ministrada pela filha do ganadeiro, Maria de Fátima Soares Fernandes Rocha Ferreira, mulher de convicções que passa a dar a cara por esta tradição. O meu avô teve gado desde 1932, mas interrompeu até 44, de 56 até 67. Depois, para aproveitar os terrenos que eram do meu avô, o meu pai iniciou a ganaderia em outubro de 67. Só em 71 é que ele compra, portanto, o gado que tinha sido do meu avô, aos filhos do Sr. Almeida Júnior, Manuela Almeida Júnior, e depois, portanto, compra também aos herdeiros do Sr. José Parreira, o sete caos de Parreira. E pronto, aí ele começa a fazer a sua ganaderia, na verdade, onde ele vai dar o seu cunho próprio, onde ele vai arranjar um touro com características para atorar da corda, que é, ao fim e ao cabo, o que nós tentamos fazer ainda hoje, mantendo essas características, que são essas que o povo da nossa ilha gosta. Torna-se um emblemático exemplo de força e determinação, em conjunto com o seu marido, António Manuel da Rocha Ferreira. Portanto, eu aos 18 anos, quando tirei carta, eu ajudei o meu pai. Então os sonhos sempre me viram como alguém que ama a família, ama a ganaderia, e vai fazer tudo por tudo para ajudar. Tive pessoas de todos os níveis, sempre me trataram muito bem, sempre me trataram com consideração. Eu continuo a dizer que o trabalho dignifica as pessoas, e portanto, a gente com o trabalho, faz com que as pessoas nos respeitem. E isso é uma coisa que a gente tem feito sempre. Desde os 18 anos, sempre ajudei o meu pai, porque como era filha única, quer dizer, não tinha mais ninguém a quem ele se pudesse socorrer. E portanto, enfrentámos variedíssimas situações, acho que as pessoas têm por mim respeito, que é o que eu exijo ao fim e ao cabo, e o que eu acho é o mais importante, que nós merecemos de toda a população. Após 1995, o intuito da ganaderia é de abranger as corridas de praça, mantendo-se as touradas à corda. A tourada à corda é uma tradição que vem desde os princípios desta casa, e que se mantém até aos dias de hoje. Quando o meu pai faleceu em 94, e a minha mãe também, nós em 95 comprámos uma ponta de vacas para a tourada de praça, e apostámos nessa linha. Mais tarde comprámos também ao meu primo José Eduardo, a linha Brito Pais, e agora, portanto, a partir de 2010, comprámos Falei Filipe, e estamos apostando uma nova etapa, não é? Ligada mais à tourada de praça. Quanto à tourada de corda, que é na verdade o nosso grande trabalho, o nosso grande motivo, ao fim e ao cabo a razão de existência da ganaderia, essa é, portanto, o manter, o tentar ter sempre qualidade, mas da tourada à corda, dos toros da terra que foram deixados pelo meu pai. Uma família muito unida e de muitas tradições, valoriza a importância do touro na nossa cultura e a sua criação no interior da ilha, o que acaba por ser um contributo para a conservação dos ecossistemas naturais. Temos touros que foram corridos pela primeira vez e não deram a segunda corda, portanto, estão a aguardar para o ano. Cada ano é sempre um ano diferente, não há anos iguais, mesmo que a gente saiba muito, portanto, nós temos a noção e a certeza de que todo o nosso conhecimento nunca é suficiente, mas isso faz parte da nossa vida. Além disso, a ganaderia tem sempre aspectos que nós temos que inovar, experimentar, quer dizer, é um laboratório, isso talvez dá-nos um certo encanto, mas também é sempre, como é que é de explicar, é sempre uma expectativa, a gente nunca sabe, não há certezas. Primeiro de tudo, porque, pronto, a qualidade de nós tentamos que a qualidade dos toros se mantenham, mas às vezes há alterações, há sementais que ligam melhor, quer dizer, é sempre uma carta em aberto. Quando eu comecei, portanto, a ver que o meu pai estava a perder algumas faculdades, aí eu assumi a ferra, eu cheguei a fazer a ferra toda. Às vezes as minhas filhas é que dizem, vocês não querem experimentar? E elas experimentaram, tomaram o gosto e agora não tenho dúvida que elas não largam e, portanto, têm-se dedicado muito à ganaderia e também a essa tradição que nós fazemos, que é, cá em casa, quem ferram são as mulheres. O toiro fortaleceu ao longo dos tempos nos terceirenses uma perceção da importância cultural que este transmite ao povo. Não perca, dia 16 de novembro, pelas 16 horas, no Salão 9 dos Passos de Conselho de Angra do Heroísmo, a celebração nacional do Dia da Unesco, encerramento das comemorações dos 480 anos da fundação da cidade de Angra do Heroísmo e dos 30 anos da sua inscrição na lista de património mundial da Unesco. Drácula, A História Desconhecida é o filme que está em cartaz no Centro Cultural e de Congresso de Angra do Heroísmo. As sessões estão agendadas até dia 17 de novembro, pelas 21 horas. Para mais informações, consulte o site da Autarquia Angrense, www.cmah.pt. E agora a previsão do Estado de Tempo para domingo, segundo a Delegação Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Períodos de céu muito nublado, tornando-se encoberto, água ceiros, vento oeste, bonançoso ou moderado, rodando para o sudoeste. E é com o tempo que terminamos a terceira dimensão. Da minha parte, despeço-me. O 3D volta amanhã com mais novidades e sugestões especialmente para si. Até lá! O 3D volta amanhã com mais novidades. O 3D volta amanhã com mais novidades.